E em Arasatuba, uma mulher de 40 anos foi agredida pelo próprio companheiro no bairro Verde Parque. Nós conversamos com a vítima que contou como tudo aconteceu. Pelo corpo, sinais da agressão são visíveis. Esta mulher, que prefere não mostrar o rosto, tem 40 anos e foi agredida pelo companheiro na zona norte de Arasatuba. Soco, chute, puxão de cabelo, jogada no chão, assim, na parede. O caso aconteceu nesta madrugada. Segundo a polícia, o agressor de 34 anos é usuário de drogas e tem passagem criminal. Ele vai responder o crime de lesão corporal, tendo em vista que a mulher está muito machucada, e também pelo crime da Maria da Penha. Se for réu primário, ele acaba aí, dependendo da decisão do juiz, de seis meses a um ano de detenção. A desempregada conta que os dois estavam juntos há um ano. E esta foi a terceira vez que foi maltratada por ele. Teve uma vez que ele puxou meus cabelos com força, me deu um tapa, um soco no rosto. Mas essa foi pior. Esse tipo de situação é muito comum. Dados do Instituto Datafolha apontou que uma em cada três mulheres sofreram algum tipo de violência no Brasil em 2016. Só de agressões físicas o número é alarmante. A cada uma hora, cerca de 503 mulheres brasileiras apanham. A sensação de um lixo, né? Sem de um lixo, porque uma mulher que eu sou, eu não mereço isso.